O mundo já vinha mudando, e vai continuar a mudar. As transformações foram aceleradas, e diante de tanta incerteza, uma certeza, é preciso reaprender ao longo da vida. Também fomos desafiados a nos reinventar, mas a nossa tecnologia é a aprendizagem. É ela que regenera, adapta e transforma. Entregamos novos formatos e novas maneiras para ser relevante. Diversas organizações e profissionais confiaram na FDC para buscar novas respostas. Líderes que não esperam o melhor momento para agir, mas criam esse momento. Empresas que estão influenciando a construção de um novo mundo. Nossa equipe sentiu, evoluiu, o propósito iluminou. Nossos professores continuam sendo mestres em ensinar, compartilhar e também em aprender. A pandemia deixou mais evidente que precisamos uns dos outros. Articulamos uma grande rede pela prosperidade. Renovamos nossa crença de que não basta ser uma das melhores escolas de negócios do mundo. É preciso ser uma das melhores escolas para o mundo. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso quarto encontro de lançamento do segundo volume da nossa série Economia Digital Passada Limpo, um projeto da Fundação Dom Cabral, com apoio e patrocínio da CGE, da Stefanini, da TOTOS, do Tecban e da BDI. Aproveito a oportunidade para agradecer a minha co-editora Heloísa Menezes e os autores que participaram desse segundo volume e a todos aqueles que estão debatendo conosco nesse encontro. Nós estamos vivendo um momento muito especial na humanidade. Nós somos testemunhas de uma triste realidade, que é a pandemia, que está causando milhões de mortes em todo o mundo. Alguns amigos, alguns colegas e alguns parentes. Mas também estamos, ao mesmo tempo, vivendo uma chamada Quarta Revolução Industrial, provocado pelo avanço significativo das tecnologias e soluções digitais, e que, como toda revolução industrial, muda não apenas a forma de trabalharmos, mas também como vivemos em sociedade. Gerando oportunidades únicas de ganhos, de geração de riqueza, mas também desigualdade e deslocamento de milhões de perda de emprego, postos de trabalho, apesar de gerar também outros milhões. O desafio é que, para requalificar aqueles que estão em funções analógicas e repetitivas e que vão ter os seus postos de trabalho desaparecidos, talvez seja muito difícil prepará-los para as funções que vão ser geradas baseada na tecnologia. Estamos também vivendo um momento muito interessante em que os compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas se tornam uma ação não só de Estado, mas também de empresas e de pessoas. Cada vez mais estamos incorporando nas nossas atividades a preocupação com o sustentável e com o impacto que a nossa atividade profissional gera no planeta e na sociedade, em todos nós. E é essa combinação de empresas responsáveis, preocupadas com o desenvolvimento sustentável da sociedade, ao mesmo tempo comprometidas com a adoção de soluções digitais, que nós vamos abordar aqui hoje. Para isso, nós convidamos e tivemos o prazer de ter a participação de três especialistas com visões complementares, distintas e complementares, contribuindo com o nosso projeto. Nós vamos ouvir o Jorge Maluf, da CoinFairy, trazendo essa discussão do digitalmente responsável, assim como eu, o professor Eduardo Costa, do LabX da Universidade Federal de Santa Catarina, nos trazendo essa reflexão sobre cidades humanizadas, inteligentes e sustentáveis. E vamos também ter uma contribuição, uma reflexão interessante, que o Vinícius Lages, do Sebrae Lagos, nos traz, sobre o uso responsável de dados nas empresas. A dinâmica é uma dinâmica interativa, então eu aproveito para convidar todos, e eu gostaria até de fazer o contrário, começar com perguntas da audiência e depois abrir para as nossas próprias perguntas, mas eu vou aquecer o debate aqui, dá tempo para as pessoas mandarem as suas perguntas, pedindo para cada um que introduza um pouco as suas ideias principais no capítulo que eles contribuíram para esse projeto. Então, desde já, eu convido a todos a participarem ativamente do debate, mandando não só perguntas, mas também comentários. Nós vamos capturar o máximo possível da interação de vocês, para tornar essa sessão muito mais interessante. Então, eu queria abrir convidando o Jorge Malu, que é líder de serviços para conselhos e de serviços financeiros da CoinFairy para o Brasil e América Latina. E, Jorge, no seu texto, você respondeu a pergunta, por que as empresas devem considerar a digitalização responsável no desenvolvimento das suas estratégias de futuro? Obrigado, Jorge, pela participação. Obrigado, Arruda. É um prazer estar com vocês. Obrigado pela audiência. Na verdade, o tema e o foco que o artigo busca dar é um reconhecimento de que, na verdade, o mundo hoje está atuando de uma forma diferente. Nós temos aí toda a questão de transformação digital, mas nós temos também um olhar da sociedade em relação às empresas, que está mais crítica em relação aos impactos que as ações das empresas geram na sociedade, no ambiente e tudo mais. Então, todo o movimento ESG, na verdade, é um movimento que vem trazer para as empresas duas coisas. Primeiro, um olhar sobre os impactos que as empresas trazem sobre um universo maior em relação às ações que elas tomam. No passado, e vivemos as consequências disso hoje, as empresas tomaram uma série de decisões e evoluíram, cresceram e se expandiram, usando práticas que, no final das contas, tiveram impacto ambiental significativo, e nós estamos hoje vivenciando os impactos disso aí. Então, a sociedade acordou para essas externalidades negativas que as empresas geram. Então, o benefício fica na empresa e a comunidade, a sociedade acaba tendo que arcar com uma série de custos de reparação e de custos de mitigação de problemas. E passou a cobrar mais isso das empresas. E quando a gente olha especificamente no lado da digitalização, e nós, na Quariféria, temos estudado muito os temas de futuro do trabalho, como é que vai ser as relações de trabalho, a forma de trabalhar, e agora, com a pandemia, houve uma aceleração forte disso, um dos aspectos que nos chama a atenção, porque a gente tem trabalhado bastante com os clientes, é não só a questão da digitalização responsável, mas inclusiva. Porque o movimento que tem acontecido de forma bastante forte e impactante pelas empresas é o processo de ganho de produtividade, que a aplicação de tecnologia traz. E isso traz, logicamente, uma série de impactos benéficos para as empresas, mas gera um efeito de deslocamento de um contingente de trabalhadores que, em condições normais, e as empresas passaram no passado por ciclos de produtividade, de busca de reengenharia e tudo mais, mas era uma questão de você reduzir um contingente de pessoas que depois se realocava, quer dizer, havia espaço em outras empresas para elas se realocarem. Hoje, o processo é um pouco diferente. É um processo que desloca um contingente de trabalhadores que, como um processo bastante abrangente em várias empresas fazendo esse processo simultaneamente, é um contingente que passa a perder a capacidade de recolocação. Então, geralmente, é um público, como o próprio Arruda comentou no início, que trabalha, que está menos qualificado, voltado a atividades mais repetitivas, muito analógicas, e que são facilmente substituídas pela tecnologia. O problema é que, quando você olha isso, uma empresa que desloca, sei lá, que demite 100 pessoas, outra demite 1.000, 2.000, e você começa a olhar o impacto disso e a velocidade que isso está acontecendo, vai ser muito difícil a gente requalificar essas pessoas em tempo curto. Então, nós vamos ter que conviver com a situação de um universo de pessoas que vai perder a capacidade de gerar renda. E, certamente, vai cada vez tratar em situações de trabalhos menos qualificados e com rendimentos menores. Aqueles que conseguirem ainda se reposicionar de alguma forma. Então, tem aqui, sim, um impacto, quando você olha consolidado, começa a trazer efeitos de natureza macroeconômica relativamente significativos. Então, certamente, em algum momento, a cobrança por isso pode acontecer. E isso pode vir à regulamentação, isso pode vir através de uma percepção dos consumidores e dos investidores, de que empresas que adotam essas práticas, tudo bem que elas ganhem para o que vai dar de um lado, mas elas geram um impacto. É importante na sociedade que tem um custo, porque essas pessoas deixam de consumir, essas pessoas deixam de pagar impostos, e elas requerem uma renda de assistência que implique investimento social. Então, pode vir através de uma própria autorregulação das empresas. Então, só para fechar, e depois a gente volta a conversar, a nossa percepção é que as empresas ainda têm um espaço para evitar, talvez, chegar no estágio que, talvez, chegou a questão ambiental. Então, e hoje, é comum nas empresas bem administradas que qualquer decisão de negócio importante tem um componente de impacto ambiental. Então, você tem um grande projeto de supply chain, você está olhando qual é o impacto que isso tem em termos de emissão de carbono. Você está trocando tecnologias para consumir menos energia. Então, você tem um olhar importante, o condicionante ambiental passa a fazer parte de decisões. Provavelmente, o condicionante social vai fazer parte também das decisões em algum momento, em relação a qual é o impacto que eu estou gerando numa decisão de corte de pessoal, de ganho de deficiência, exclusivamente deslocando essa população. Isso não está claramente na agenda, mas a gente já começa, em conversa com alguns investidores, inclusive, a perceber esse aspecto sendo colocado em alguns questionamentos que eles fazem para empresas em relação aos investimentos que eles fazem. Então, eu vou parar por aqui, acho que esse é o contexto geral, e acho que tem algumas dimensões que a gente vai explorar. Jorge, eu tenho uma pergunta aqui, já do Edson Fermin, para você. Ele pergunta sobre a precarização do trabalho. Mas eu queria te provocar um pouco mais, usando aqui a pergunta do Edson. Vocês que trabalham na Cone Fermin com talentos, com preparação de pessoas que vão ocupar posições de liderança na empresa, nós estamos vendo que um dos nossos autores, defende, mostrou que entre as dez empresas mais valiosas do mundo, oito são de tecnologia, e são jovens empresas com 20 anos ou menos de existência, a maioria delas. Isso significa que a preparação de talentos vai migrar mais para o mundo da tecnologia? Como você vê o trabalho no nível da liderança se modificando também em função da digitalização? Bem, tem muito estudo tentando entender, modelar esse movimento. E muitos deles mostram, nós fizemos um estudo há uns três anos atrás, que mostrava que, na verdade, vai ser criado mais emprego do que destruído. O problema é que a qualificação necessária, os atributos que vão ser exigidos dessas pessoas para essas novas posições, não são os atributos, as qualificações que as pessoas que estão perdendo o emprego ou vão ser deslocadas nesse primeiro momento têm disponível. Então, tem um gap aqui, tem uma lacuna para atender isso. Então, a gente vive um momento interessante. Nós temos um contingente enorme de desempregados no país e nós temos milhões de vagas abertas nas empresas que não conseguem ser preenchidas. E essas coisas não fecham. Porque as pessoas que estão disponíveis não têm as capacitações necessárias para ocupar essas novas posições. Então, talvez num horizonte longo, nós vamos ter, eventualmente, uma condição de emprego diferente. Mas, isso, por exemplo, a ditilação não vai precarizar o emprego, quer dizer, ela está gerando emprego de dificuldades, de qualidade, inclusive em ambientes de trabalho muito mais amigáveis, mas ela, assim, desloca uma população que é essa população vai achar soluções, ou está achando soluções muito mais precárias. Mas não vai ter entrega para tanta gente em iFood, não vai ter tanto carro para dirigir em Uber para acomodar essa população toda. Então, isso gera, vai gerar claramente pressões maiores. E colocando do seu lado, Carlos, essa demanda, essas mudanças, elas estão também impactando no nível de liderança. Isso existe muito no nosso dia a dia com as empresas. O tipo de líder que as empresas precisam para esse processo não é o tipo de líder que as gerações passadas desenvolveram. E não é tanto no aspecto técnico, é muito mais no aspecto comportamental, eu diria. São pessoas que têm que ter a capacidade, primeiro, de se adaptar muito fácil, primeiro, de liderar de uma forma diferente, quer dizer, nesse contexto de inovação, nessa velocidade, nessa dinâmica. ninguém consegue ter o controle de tudo o tempo todo. Então, o aspecto do modelo hierárquico que a gente está acostumado, o modelo de comando e controle, a forma como nós lidamos com o risco, isso está mudando e tem que mudar. A gente vai precisar de ter mais confiança na ponta, vai precisar assumir mais risco, a gente vai ter que tomar decisões com muito menos informação, mas num processo de tomar decisão, acompanha muito rápido e reage muito rápido se não está dando certo. Hoje, a gente tem mecanismos para isso, então, os mecanismos estão sendo utilizados. Mas é uma forma diferente de você interagir. Você, a forma de interagir com os seus... Hoje, nós temos nas empresas quatro gerações distintas trabalhando. E com expectativas diferentes, com valores distintos, tem sido um grande desafio para as empresas falar em cultura, num contexto como esse. Então, esse acho que é o grande desafio das lideranças nas empresas. E, além disso, olhar, tentar cuidar para esse impacto social. Que ações de mitigação ou de reparação, essas empresas podem começar e iniciar e desenvolver. Obrigado, Jorge. Carlos, você me permitiria reagir a essa questão aí? Pois não, claro, Vinícius, por favor. Então, esse é um temaço, porque tem muito a ver com a missão nossa de fomentar o empreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo como resposta tanto a esse deslocamento que o Jorge se refere, quer dizer, de um contingente grande que não tem mais relação vinculante de trabalho, portanto, vai ter que se virar e o empreendedorismo é a solução. Em todas as economias mais desenvolvidas, onde a taxa de empreendedorismo é elevadíssima, você nunca tem uma sociedade de empreendedores. Você tem aí uma relação que, nas melhores condições na Itália, não chega um para sete habitantes empreendendo. Então, assim, você não teria uma resposta fácil pelo empreendedorismo. Então, e por que se discute precarização ou trabalho ou emprego? Porque foi, e ainda é, a forma com que os cidadãos se remuneram para poder fazer face às suas necessidades. Em toda discussão sobre como a transformação digital pode criar uma geração de desnecessários para a economia, há uma discussão que, primeiro, diz todas as inovações, elas sempre vêm à frente das instituições que são criadas para, de alguma forma, coordenar esse processo, do que a legislação dá conta. Só no Brasil que a gente inventa de, antes de entender o que é Big Data, IoT, etc., a gente já cria uma LGPD para atrapalhar o meio campo. Só a Califórnia, o Japão e a União Europeia têm a frente, o Brasil coloca uma LGPD no meio. Bem, Vinícius, a propósito, tem uma pergunta do Edson para você sobre isso. Como o GPD vai impactar as pequenas e não empresas. Pois é, falarei sobre isso, mas especificamente qual é a discussão? Bom, se vai, se não tem no curto prazo uma resposta do processo educacional, das forças de capacitação, o Sistema S e o SEBRAE, as faculdades não dão conta de formar na velocidade com que esse processo está se transformando, que essa é uma mudança de era, diferente da era do vapor, da eletricidade, da internet, o que é que vai acontecer? E isso foi uma discussão no último Web Summit que tratou dessa discussão do deslocamento, da responsabilidade das Big Techs. Uma é que você pode ter uma renda vinculada ao trabalho, e até a emprego, mas ela não será mais suficiente para você sobreviver. Você terá que, de alguma forma, empreender, de alguma forma também, trocar serviços e competências. Você terá que, de alguma forma, se colocar em alguma plataforma, uberizando, né, na Geek Economy, alguma competência que você tenha. Você terá que pensar em renda mínima universal ou serviços mínimos universais, né? Cuidar dos seus pais, cuidar do seu filho como um serviço que desonera você. E, por fim, aí é uma discussão que está sendo colocada para as Big Techs, Jorge, Eduardo, Carlos, aqui, Edson, é os dividendos digitais, né? E aí eu volto a colocar, se dados se tornou o novo petróleo, por que que se uma plataforma dessa tem 2 terabytes de informação sobre o Jorge Maluf, por que que ela não pode remunerar, né, os digital dividends sobre o uso desses dados? Tanto no aprimoramento dos algoritmos, quanto também com o valor que ela gera para o seu próprio negócio. Então, a discussão se vai precarizar ou não, ela tem que ser contextualizada com essas novas frentes, né, de geração de renda para que os indivíduos possam ter vida digna daqui para frente. É uma tarefa desafiadora e tem razão o Jorge. Talvez isso passe a ser parte da equação de modelos de negócios daqui para frente, como é a questão da inclusão, da diversidade, né, e da questão ambiental. Ótimo. Obrigado, Vinícius. Só para te apresentar, né, o Vinícius é diretor técnico do Sebrae Lagoas e ele foi o autor exatamente sobre gestão de dados. Eduardo, tem já uma pergunta para você, né, eu acho que você poderia trazer um pouco essa ideia de cidades humanizadas e inteligentes sustentáveis e o Edson pergunta, como uma comunidade de uma cidade pode transformá-la em X? Está ótimo, vamos lá. Deixa eu só começar rapidamente falando do conceito, né, da cidade mais humana, inteligente e sustentável. O Smart City, essa palavra-chave aí que está sendo muito utilizada hoje, ela está muito relacionada com tecnologia. E eu faço parte de um movimento que começou na Europa, veio para o Brasil e chegou nos Estados Unidos finalmente, que o foco de qualquer transformação da cidade tem que ser na direção do cidadão e não na direção de tecnologia. É uma diferença sutil, mas faz toda a diferença na hora da implementação de projetos. Quer dizer, o que interessa na cidade não é quantas câmeras você tem no centro da cidade instaladas pelo prefeito. O que interessa é quão seguro é andar na cidade. Toda a métrica do mundo X, que nós chamamos X, Cidade Mais Humana, Inteligente e Sustentável, é a métrica do cidadão. As métricas de tecnologia não importam para absolutamente ninguém. Quer dizer, não interessa quantos quilômetros de fibra ótica foram instalados na cidade se o cidadão continua sem ter acesso à internet de qualidade na sua residência, no seu local de trabalho, etc. Então, a diferença da X, Cidade Humana, Inteligente e Sustentável, para a Smart City é que a métrica para medir o resultado de qualquer coisa não é tecnologia, é o resultado que isso trouxe para o cidadão. E no meu capítulo, eu chamo a atenção para as oportunidades, rapidamente, que vão acontecer por causa da pandemia ou estão já acontecendo por causa da pandemia. e existe um sonho que muita gente está falando nisso do... Tem um músico, a maioria de... Bom, alguns de nós aqui somos mineiros, tem um músico de Minas Gerais, fez uma música que ficou famosa, Casa de Campo. Aquela é Eu quero uma casa no campo, chamado Tavito. E até já morreu, mas essa música do Tavito está na cabeça de muita gente. Eu quero uma casa no campo onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, tá bom. Não vai acontecer isso. A minha previsão, e isso com muita informação de fatos, não vai haver essa mudança para o campo. Esse negócio aconteceu em alguns lugares durante a pandemia do sujeito ir para o campo, porque já que ele tem que ficar preso, tanto faz ficar na casa de campo quanto no apartamento na cidade. Então, o cara foi para a casa de campo se ele tivesse acesso à internet durante a pandemia. Passada a pandemia, volta todo mundo para o apartamento na cidade, porque as pessoas querem viver onde as outras pessoas estão. Então, só para ficar claro isso, o que vai acontecer de transformação na cidade não é a mudança dos cidadãos para o campo. Ninguém vai morar em Urubici ou sei lá onde, lá em coisa que eu sempre quis na minha juventude, morar em Ouro Preto, no campo em Ouro Preto. nós vamos morar em bairros diferentes da cidade. O que vai acontecer é uma transformação na cidade. E essa transformação é moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar. Então, como oportunidade de negócio, é as empresas olharem para essa transformação em que o lazer e o trabalho vão se aproximar dos locais residenciais. E, ao mesmo tempo, aquilo que hoje já é apenas comercial vai ser transformado também em lugar de trabalho, como está acontecendo em lugar de moradia, como está acontecendo no centro do Rio e no centro de várias cidades. Então, a primeira oportunidade é essa divisão da cidade em diversos locais mais humanos, inteligentes e sustentáveis, onde as pessoas vão poder morar, trabalhar e se divertir no mesmo lugar. Esse conceito, internacionalmente, o pessoal chama de diversas coisas, mas ficou muito famoso Paris, pelo seu exemplo. A prefeita de Paris foi reeleita agora em julho com o discurso da cidade de 15 minutos. Isso depois foi aplicado também em Melbourne, na Austrália, depois em Vancouver. A cidade de 15 minutos é o seguinte, eles chamam até de, nas outras duas cidades, eles chamam de 20 minutos. É você tem que estar a uma distância, a pé, dos serviços essenciais para a sua vida normal, a pé e de carro e de bicicleta. Então, tirar aquele conceito da cidade para o automóvel e passar a ser a cidade para as pessoas. E onde elas moram, elas também vão trabalhar e se divertir. Isso tem uma oportunidade enorme de negócio para as empresas, inclusive pequenas empresas, que é a preocupação do nosso Sebrae. Eu acho que isso aí, aí está a grande oportunidade. Negócios das empresas que se adaptaram a esse mundo novo na cidade, onde nós vamos ter clusters de moradia, lazer e trabalho. Então, nós não vamos morar naquela casa de campo, nós vamos morar nos lugares onde a gente já mora, porém, vamos exigir serviços que não existem hoje. E, por último, só para mais uma das sugestões que eu dou no trabalho é a modificação que vai acontecer nas casas. Nós fizemos uma adaptação de última hora para poder trabalhar em casa. O home office é um troço que aconteceu no tapa. A transformação digital que aconteceria em algum tempo aconteceu em duas semanas. Você tinha que ter um lugar para trabalhar, a internet tinha que aumentar a velocidade e tal. Essa transformação do home office aparece oportunidade de negócio para todo mundo. Então, isso daí é uma mudança significativa, estrutural na sociedade. Então, isso afeta a indústria como um todo e os prestadores de serviços. Isso afeta a indústria de imóveis, o setor de construção civil está vivendo um boom no Brasil hoje. O material de construção, o preço subiu. Todo mundo que está em casa está fazendo reforma. porque agora ele tem que, já que ele vai ficar esse tempo todo dentro de casa, as coisas têm que melhorar e tal. Então, a outra oportunidade grande de negócio que eu estou vendo é usar o fato de que as pessoas vão trabalhar em casa e isso gera todo tipo de oportunidade se as pessoas estiverem conectadas com essa mudança. O home office é uma mudança estrutural. Não é que todo mundo vai trabalhar em casa, mas é provável que aquele tipo de profissional que, como o Jorge colocou muito bem, as empresas precisam e não existe hoje, quer dizer, nós estamos com déficit realmente de pessoas desse mundo novo, essas pessoas vão certamente trabalhar uma parte da sua vida dentro de casa e isso é uma mudança significativa e estrutural que não vai voltar atrás pós pandemia. Então, só para dar uma tintura inicial aí do conceito X. Mas fica aí, fica aí que eu tenho várias perguntas para você, não sai não. Eduardo, eu vou emendar aqui as perguntas do Edson e da Marli. O Edson fala como que uma comunidade de uma cidade pode transformá-la em X, e nós estamos até com um protótipo de um conceito que você já experimentou em Florianópolis, a gente está falando algo parecido em Vitória. Acrescento a esse como que a comunidade pode transformar em X, a pergunta da Marli, que é como engajar o apoio à classe política. Você citou a prefeita de Paris, a pergunta é, seriam os líderes políticos, ou eles vêm a reboque dessa história? E aí eu quero acrescentar a nossa conversa que começou com o Jorge, estendeu com o Vinícius, que é as empresas. Qual o papel das empresas no desenvolvimento dessas cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis? Então vamos lá, o bairro, a forma de você fazer uma intervenção na cidade é pegar uma parte da cidade bem delimitada, uma coisa assim que todo mundo reconhece, é o centro histórico da cidade ou a região onde era uma antiga zona industrial, como aconteceu em Barcelona, ou uma região onde era o Meretrício antes, como o Porto Digital em Recife. Então você transformar aquilo ali através de um estudo que é, nós temos uma metodologia para isso, que é um workshop de uma semana envolvendo todo mundo e você lança projetos estruturais que transformam aquela parte da cidade num bairro mais humano, inteligente e sustentável. A partir disso todo mundo olha e quer fazer nos outros lugares. A prefeita de Paris, a Hidalgo, ela implementou primeiro na margem do Sena, que é para todo mundo saber que tinha um troço novo para fazer e depois a cidade toda foi sendo transformada na cidade 15 minutos. Então a forma de fazer delimita uma região da cidade, leva o conceito X naquela região da cidade e com a participação dos locais. Isso não é um projeto de fora para dentro, não. Em relação aos políticos, eu acho que a gente reclama demais dos governos e dos políticos muito mais do que deveria. É claro que a gente mereceria uma classe um pouco mais sofisticada, digamos, mas eu acho que o problema não é esse, o problema está conosco. Quando a gente bate palma para o político que abre a quinta via da marginal em São Paulo, nós estamos simplesmente confirmando aquilo que o político já sabia, o pessoal quer construir asfalto. Tem vários prefeitos que fazem o seu plano de governo, chama tapete preto, que é para asfaltar a cidade toda que vai provocar enchente depois e tal. Então, eu acho que o problema não está nos políticos, o problema está na nossa. Os cidadãos têm que se organizar e o movimento vem de baixo para cima. E esses cidadãos demandam aquilo que o governo deve fazer, o governo vai fazer com mais envolvimento. É claro, quando você tem uma prefeita que abraça a causa e puxa a coisa, isso vai mais rápido. Mas a culpa não é deles, não, a culpa é nossa. Nós é que achamos que o estacionamento no centro da cidade tem que ser público e gratuito. E aí entope a cidade de carro porque o estacionamento é público e gratuito. O problema está do lado de cá, não está do lado de lá. O problema principal para transformar a cidade está do lado de cá. E do lado das empresas, o que está acontecendo é o seguinte, as empresas, por uma questão de sobrevivência, elas se adaptam muito rapidamente. E se você olhar, as empresas que deram certo, até aquelas empresas, até o Jorge pode comentar isso, aquelas empresas que pensaram assim, vamos esperar passar essa pandemia e depois a gente volta como era antes, essas aí se lascaram. Mas várias outras empresas estão faturando mais do que antes porque se adaptaram a esse mundo novo. Eu acho que as empresas vão seguir as oportunidades. E eu acho que há uma oportunidade muito significativa para as pequenas empresas porque elas têm muito mais facilidade de se adaptar diante de uma mudança de cenário. Então, há uma oportunidade muito boa para as pequenas empresas. E é mais fácil mudar uma comunidade, uma cidade, um bairro do que um país. Então, talvez, se a gente mudar vários bairros, se a gente mudar uma cidade, se a gente mudar várias cidades, a gente pode mudar um país. É isso. Jorge, eu queria, vou segurar essa discussão do X, eu tenho mais algumas perguntas para o Eduardo, mas eu queria te trazer, só porque eu tenho uma pergunta do Nelson que já está aqui há algum tempo, Nelson Davila, eu te pergunto o seguinte, a Cornifer já adaptou as competências de Lominger para a era digital? Se você puder explicar o que é competência de Lominger, eu agradeço. Não, está bem. A Lominger foi uma empresa que a Cornifer comprou alguns anos atrás e ela sempre se destacou porque ela tinha um estudo muito profundo sobre o tema de competências de liderança. e esse foi até o motivo que a gente acabou naquela época comprando a empresa, só que de lá para cá a gente criou várias outras empresas, a gente trouxe muito mais capital intelectual, avançou muito com as pesquisas, criou um centro de pesquisa e desenvolvimento de temas de capital humano na Cornifer, são mais de 100 PHDs que trabalham lá, e na verdade a gente evoluiu muito o modelo original de Lominger e outros que foi adquirindo e sim, hoje a gente tem um conjunto e a gente tem uma base de dados enorme também, de pessoas avaliadas, então em cima dessa base a gente foi testando quais eram os atributos, as competências, traços pessoais, motivadores que diferenciavam os profissionais com os líderes mais bem-sucedidos, mais adaptados ou não para determinadas situações, então hoje a gente tem sim um olhar sobre perfis e sucesso relativamente bem desenvolvido e bem segmentado, inclusive para lideranças digitais, a gente tem vários perfis de lideranças digitais para diferentes funções, seja liderança de negócios digitais, liderança de áreas de produtos digitais, de desenvolvimento e inovação, então sim, a gente vem evoluindo e adaptando a modelagem, mas sempre em cima de dados, em cima das observações que a gente tem tido em relação à população toda que a gente tem avaliadas e vamos refinando isso sistematicamente. Obrigado, agradeço, Nelson, pela participação. Eu queria, Vinícius, te trazer para a discussão das cidades e da comunidade, porque o Eduardo te fez uma provocação de que o mais, as pequenas empresas são a energia empresarial ali de pequenas comunidades, como que você vê isso? Como que você vê esse papel social? tem aqui o tema da digitalização responsável, tem essa questão de ser talvez o foco permanente de comunidades junto com a população, como que vocês têm no Sebrae visto esse papel das pequenas empresas que é um gerador de valor e transformador, como o Eduardo tem sugerido? Obrigado, Carlos. Então, eu queria começar aqui fazendo uma homenagem a um grande urbanista arquiteto brasileiro que nós perdemos hoje, essa semana foi de uma perda importante, perdemos o Paulo Menos da Rocha e Jamilé, que contribuiu muito nessa reflexão que o Eduardo traz aqui, ele sempre pensou por além do traço do arquiteto, como as cidades poderiam ser sustentáveis, mais inteligentes, orgânicas e pudesse ter essa perspectiva da sustentabilidade. na maioria, nos 5.570, dos 5.570 municípios brasileiros, em mais de 90% deles só tem pequenos negócios. Então, a configuração do tecido econômico termina, baseado nessa demografia de pequenos negócios, termina configurando aquela cidade do ponto de vista da capacidade de gerar essas amenidades, essa vida inteligente e sustentável que o Eduardo colocava. A gente sempre teve isso muito claro de que mesmo nas grandes cidades e onde você tem um apartamento, uma divisão entre as grandes e médias, as mais dinâmicas e as pequenas, elas também têm uma importância fundamental. Que é no Capão Redondo, Heliópolis, nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas da Bahia ou aqui mesmo em Maceió, que tem um entorno muito empobrecido, mais de 100 grotas. Então, lá só tem pequeno negócio. Então, se for para ter X, terá que ser construído a partir dessa base da pirâmide. E nós acreditamos que, também, assim como o Eduardo postula, de que esse pós-pandemia, apesar de a gente ter feito uma reflexão muito grande sobre muita coisa, sobre como a gente vivia e o sentido das coisas, o propósito, que já vinha crescendo como um elemento estratégico, o Jorge colocou muito claramente aí, ESG, o quanto os novos bilionários, todos eles, colocam um propósito acima de qualquer coisa. Davos discutiu, não só no ano passado, mas nesse ano, o capitalismo de stakeholders versus um capitalismo de shareholders, que era uma lógica de acumulação, sem pensar nessas externalidades. Então, eu imagino que, primeiro, as pequenas empresas, e é parte da discussão que eu faço, ela é um dos problemas que o Brasil tem. O Brasil tem um duplo problema e um tema que você estudou e trabalhou há muito tempo, Carlos, que é a competitividade, como é que a gente alcança padrões, busca convergência de padrões globais de competitividade e, por outro lado, uma desigualdade em um nível de pobreza que, no caso específico aqui do tema que a gente está tratando, afeta os pequenos negócios. Eles fazem parte dos milhões de pequenos negócios, os 11 milhões de MEI que estão se virando, os 5, os 6 milhões de pequenas e microempresas, fora os que estão se virando, fazendo pico ou na precariedade de algum negócio informal, eles fazem parte dessa outra parte, da outra denominador da equação. Então, nós não resolveremos, não teremos uma projeção de X se nós não envolvermos essa base da pirâmide, quer como elemento a ser resolvido parte da externalidade em um processo de urbanização excludente e concentrador, que gerou apartheid na grande maioria das cidades brasileiras, que é como elemento de criatividade e de engenharia social capaz de construir de base para cima as suas próprias possibilidades de vida. Eu tenho encontrado muito empreendimento de base da pirâmide na periferia que não está mais esperando por Brasília, não está mais esperando pelo Estado, até porque sabe dentro de uma lógica de infinitude do poder das instituições, das grandes corporações, que as coisas não vão ser resolvidas por essas grandes corporações. Então, eu acho que as respostas terão certamente que envolver o pequeno negócio, quer como elemento da externalidade a ser trabalhada para que se construa externalidades positivas com esse grande universo, quer como um próprio protagonista dessa criação bottom-up dessas novas cidades, da mobilidade ativa, como o Eduardo colocou, de uma urbanização mais inteligente, mais humana, não tenho a menor dúvida que nós estamos num momento numa conjuntura que nos favorece a pensar nisso. Eduardo, só uma... Eu vou extrapolar aqui um pouco, mas você observa, nosso projeto é a economia digital passada limpo e nós vamos discutir muito a questão da pequena empresa, mas como que você vê a pequena empresa aproveitando, né, dessa oportunidade das soluções digitais, estou falando base da pirâmide mesmo, estou falando lá, talvez abaixo de MEI, um pré-MEI, quase o informal e tudo, para alavancar a sua possibilidade de ganho, né, é interessante, nós fizemos um projeto para uma iniciativa que foi criada pela Wilpo, que chama Consulado da Mulher, que apoia mulheres empreendedoras da base da pirâmide e um dos aprendizados que nós tivemos é que quando perguntamos para elas se elas eram empreendedoras, todas falaram que não eram empreendedoras, que elas ganhavam dinheiro fazendo alguma coisa, ou eles, né, mas ali o foco é a área de alimentos e tudo, então nós até chamamos de nano-empreendedoras, que é o pré-conceito da empreendedora, mas elas vivem do seu próprio trabalho e da renda gerada desse trabalho. Como que você vê, né, no Sebrae, a digitalização, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do tema de hoje, a digitalização da pequena, da micro e da pequena empresa, ou dessa nano-empresa, e como que isso está sendo positivo para transformar isso que você falou, porque nenhuma dessas senhoras que nós entrevistamos, elas não reconhecem Brasília, elas reconhecem o mercado delas, né, reconhecem a comunidade delas, né, elas estão bem no espírito do empreendedor, não é características pessoais, mas são características coletivas, né, é o contexto onde você está. E como que tem a pequena micro-empresa, a nano-empresa, aproveitado da transformação digital? Brasil é um país de paradoxos, né, Carlos, e é curioso que a gente tem uma das maiores taxas de penetração de smartphones, de telefonia móvel, né, a gente tenha uma taxa de uso de aplicativos, de games, e de uma série de canais de streaming, né, por um lado, e a gente não tenha o uso dessas tecnologias para geração de valor e de possibilidades, inclusive, de renda, ainda que esteja crescendo, né, no, me remetendo à contribuição que eu propus nesse texto, eu falo que já tínhamos, já vimos tendo uma certa expansão, né, da inclusão digital dos contingentes das populações mais pobres brasileiras, elas já dispõem de um aparelho que é uma, é um computador móvel que tem mais capacidade de processamento e mais possibilidade de acessar dados do que o Bill Clinton tinha, o Ronald Reagan teria e tinha quando assumiu o poder, então está na mão da periferia, né, uma ferramenta que ao mesmo tempo é um canal de televisão, né, ele pode ser broadcaster, e eu estou surpreso, eu estou morando agora num apartamento, ao lado, tem dois youtubers, o cara vendia sacolé, sabe aqueles, aqueles, aqueles saquinhos, um suco, em Arapiraca, no interior aqui de Alagoas, vendia na rua, um dia ele resolveu fazer sacolé gourmet e as pessoas perguntavam tanto, ele fez com chocolate amargo, enfim, colocou lá umas coisas diferentes, começou a vender pra caramba, e aí alguém perguntou como ensina e tal, ele resolveu ir pro canal, criar um videozinho, e daí virou youtuber, passou da taxa de 30 mil seguidores, trouxe a namorada, a namorada virou também uma estilista, e eles dois estão vivendo num apartamento à beira-mar, acabou de comprar o primeiro carro, faturou uns 40 pau no ano passado, e o cara era a base da pirâmide, se olhar pra ele, você não acredita que o cara pode estar já fazendo uso dessas ferramentas que estão à disposição, e eu encontro todo dia, aqui com o secretário de ação social da prefeitura, que vem da periferia, foi indivíduo que já esteve drogado, preso, e é secretário de ação social da prefeitura atualmente, e quanta gente se souber, aquela coisa do Glauber Rocha, com a câmera na mão, você é capaz de transformar a sua criatividade em algo muito valioso, então eu penso que a pandemia deu um checkmate, porque teve contração econômica na demanda, mas ela acelerou, sem a menor dúvida, o uso dessas ferramentas e do digital, cresce em diversas áreas, como vocês todos sabem, na telemedicina, na telepsicologia, educação, varejo, e-commerce, e cresce também a criatividade de novos modelos de negócio a partir daí, e nós, do Sebrae, colocamos uma ferramenta, ferramental enorme para poder ensinar a você abrir a sua loja nos diferentes canais, Instagram, Facebook, enfim, podendo, inclusive, o TikTok, o TikTok começou um dia desse e está fechando agora esse mês com 700 milhões de usuários, foi a ferramenta que foi adotada em pouquíssimas, chegou a 100 milhões de usuários em pouquíssimas semanas, antes tinha sido o Pokémon Go que tinha batido o recorde, então eu vejo que é uma mudança, uma transição, e é por isso que eu coloco que o desafio, muito além de acessar a tecnologia, que a gente precisa ainda ampliar o acesso a smartphone mesmo, muita gente ainda tem telefone que não tem as funcionalidades que nós temos no nosso, mas a banda larga no Brasil, ele é caro, e pacote de dados é caro, então nós temos que resolver problemas de infraestrutura e de conectividade ainda, para poder ampliar o acesso da base da pirâmide, podemos até fazer com link patrocinado, se eu tivesse que fazer orientação a grandes grupos corporativos, eu diria patrocine link, para que as pessoas possam usar com conteúdos educacionais ou de capacitação, ou de ter a sua lojinha na internet, patrocine o link, porque é caro, o pacote de dados é caro, então eu defendo que a gente possa caminhar por aí, avançar na infraestrutura e no acesso à tecnologia, mas mais que tudo, e eu coloco na discussão sobre dados como algo que é muito relevante, se dado virou o negócio das grandes corporações, dessas dez que você menciona, as oito que são big techs, todas têm dados, são data driven e totalmente centrada na captação de dados, nós somos o produto delas, por isso que se discute hoje o digital dividends, ora, se eu sou o produto e gero 2 tera por ano para você, me pague por isso, mas eu discuto no artigo, aqui só para concluir, para permitir uma interação, é de que o mais importante seria nós democratizarmos o analytics, porque a chave da economia digital está na capacidade de agregar valor a dados, não é só você brincar com o aplicativo, não é você conseguir se comunicar e tal, é fazer sentido, dar sentido e conseguir se inserir na economia digital a partir de analytics, e analytics não é trivial, é preciso criar uma agenda de capacitação, é preciso que as cidades criem oportunidades, eu acredito muito de uma estratégia de open data, que você, como uma cidade como a Curitiba, tem, e você traz os problemas, coloca no ecossistema, cria as ferramentas e a população com criatividade pode resolver e você vai educando para o analytics, eu acho que analytics como um serviço, para mim, é hoje uma das reivindicações que eu faria dentro de uma agenda de desenvolvimento e também dentro de uma agenda de ESG, para que as grandes corporações pudessem ter políticas explícitas, inclusivas e open data com o analytics as a service, mas ajudando a habilitar essa base da pirâmide, porque quando a gente der essa condição para os brasileiros, nós vamos ter uma verdadeira revolução, porque há uma energia criativa que é impressionante, eu encontrei, outro dia a gente fez uma chamada para ideias e a gente fazer um funil, né, de inovação, apareceram sete índios, cada um com ideia mais fantástica que a outra, que moram aqui nas tribos do sertão de Abrago. Então, eu acredito muito que é possível sim envolver a base da pirâmide, mas tem desafios ainda relacionados a esses pontos que eu mencionei. Deixa eu dar um exemplo, Arruda, se você me deixar um exemplo rápido sobre o que o Vinícius falou, né, aqui no Rio e em outras cidades do Brasil, existe aquele sistema de aluguel de bicicleta, você assina a mensalidade e tem propaganda do Itaú e tal, e esse serviço aqui no Rio e em algumas outras cidades é operado por uma empresa chamada Tembice. E a Tembice, para mim, a surpresa, eu fui visitar meu filho em Nova York e a Tembice é a mesma empresa que opera o serviço de aluguel de bicicletas de Nova York. Aí eu falei, pessoal, mas está danado, será que para manter bicicletas presas num rec e manter as bicicletas operando, precisaria de uma multinacional para fazer isso? Então, a minha conclusão, eu estou citando esse exemplo, para chegar na conclusão daquilo que o Vinícius falou, eu acho que há uma necessidade de informação sobre oportunidade para essa turma que tem a criatividade, concordo também com isso, tem uma energia forte a ser captada, mas falta informação. O Sebrae ajuda muito nessa direção, mas a gente precisaria de muito mais informação, porque os bons exemplos que a gente tem, né, Vinícius? Você fala muito sobre isso, o empreendedor, ele tropeçou na coisa, não é assim que ele recebeu informação, processou e fez alguma coisa, ele tropeçou naquilo e aí a coisa acabou dando certo lá na frente. Com um pouco mais de informação, eu acho que essa energia poderia ser transformada em novos negócios na cidade, dentro dessa lógica de que a cidade está mudando, as pessoas vão passar uma parte da sua vida de trabalho em casa e isso vai demandar serviços de todo tipo, inclusive esse da bicicleta. Trabalho e estudo, né, Eduardo? Isso, Jorge. Só um comentário, acho que esse tema é ótimo, porque, e linkando ao comentário original do meu artigo, existe um varejista no Brasil que já antecipando esse movimento e sabendo que tem milhares e milhares de empregos e fechar lojas, reduzir a quantidade de gente nas lojas e tudo mais, tomou uma atitude interessante, ele começou a desenvolver, antes de pensar até os planos de redução e expor a população toda dele, mas, logicamente, ele estava focando aquele público mais vulnerável, situações de como é que você pode gerar renda, suponha que amanhã você queira empreender, então fizeram uma parceria com, acho que até o Sebrae local, fizeram, chamavam o pessoal de franquias para falar com as pessoas, então, foram trazendo ideias para as pessoas, falaram, olha, vocês têm outras formas de alavancar o potencial que vocês têm para gerar renda, não necessariamente trabalhando, então, já com um processo de preparação, de mitigação do impacto que estaria sendo gerado uns anos depois e que, diga-se passagem, a pandemia acelerou significativamente esse movimento no dentro, mas, isso é um pouco, acho que, significa a tal da administração responsável, quer dizer, você se preocupar um pouco com esse impacto e tentar mitigar, até faz uma provocação no artigo que é um pouco assim, hoje a gente fala em ter uma operação carbono neutra, por que não pensar talvez ter uma operação renda neutra, quer dizer, tudo bem, nós vamos fazer a produtividade e tudo mais, mas vamos tentar fazer com que esse movimento, em termos de impacto na renda das pessoas, tenta ser relativamente neutra, como é que eu consigo talvez pensar em mecanismos para que eu ganhe a produtividade, eventualmente, mas não tenha esse impacto tão negativo nas pessoas. Eu acho que... Eu posso comentar? Só, Vinícius, só trazer aqui um comentário do Edson e eu queria pedir a Soraya, se ela estiver ainda conosco, não vai embora ainda, eu vou fazer a pergunta dela, que é sobre a questão ambiental, então, Soraya, por favor, fique aí. Mas só completando, e eu acho que, Vinícius, você pode completar também, o Edson tinha feito essa pergunta de como modelar estratégia para transformar empreendedores de necessidade de empreendedores de oportunidade. Eu acho que o que você trouxe do dados e o que o Eduardo trouxe de informação é um instrumento muito interessante, mas, por favor, Vinícius. Eu acho, tem uma questão que é tecnológica, propriamente dito, então tem que acessar a tecnologia ou as plataformas que você coloque lá, seja um marketplace ou um repositório de ferramentas para que ele possa iniciar um negócio digital ou fazer uma transição do modelo presencial para o híbrido, o FIGITAL. Muita gente diz, ah, não, agora a pandemia você foi para o digital e não volta mais. Muitos dos meus amigos, dos empreendedores que a gente ajudou aqui sabem que o digital agora é incontornável, irreversível, quer dizer, vem para ficar, vai potencializar o negócio dele físico naqueles em que o físico faz sentido, porque o físico caro, a localização de como as cidades vão se reconfigurar, como bem colocou o Eduardo, as cidades não estavam planejadas para essa chacoalhada da convergência entre o emprego, entretenimento e moradia, do co-working, do co-living, então você tem uma reconfiguração, as cidades são pensadas para o século XX, com mobilidade passiva, agora a mobilidade ativa se tornou a cidade de 15 minutos, é uma cidade de 20 minutos, é a cidade da mobilidade ativa, do patinete, da bicicleta, a pé, então como isso tudo está se reconfigurando, o presencial, o físico, vai também talvez deixar de fazer sentido em um determinado grupo de empresas e para outros faz muito sentido manter-se físico, ter os dois, e aí dentro dessa linha também que o Eduardo colocou de ter as cidades como um ecossistema, como plataforma para se pensar essas dimensões da humanização, da inteligência e da sustentabilidade, todos os negócios hoje têm que se pensar e aí vale para as grandes corporações já sabem disso há muito mais tempo e aqui a gente tem que educar os pequenos, o seu Manuel da Padaria, de que ele não é mais, o negócio dele não é mais somente do seu Manuel da Padaria, ele é, ele está no ecossistema, ele está participando hoje de um tecido muito mais reticular de relações que ele precisa incorporar, porque você tem valor compartilhado, você não dá para mais esconder as externalidades negativas e assim por diante. O que eu ia comentar com relação ao que o Jorge mencionou é que a Magazine Luiza aproveitou, ela já vinha conversando com a gente lá atrás, ela já aproveitou a pandemia e acelerou a plataforma chamada Parceiros Magalu, em que ela habilita a pequenos empreendedores, tem duas possibilidades, eu viro um vendedor da Magalu, eu crio a minha lojinha para vender produtos, a Avon já fazia isso, a Natura faz isso, com a rede de 700, 800 mil, um milhão e meio de vendedoras, cada uma tem a sua lojinha, os produtos estão na plataforma proprietária Natura, ou Avon, etc, a Avon agora é o mesmo grupo, como Body Shop e a ESOP, e aí você habilita a qualquer cidadão, um MEI, a criar a sua lojinha virtual e a vender, ser um vendedor de produtos, ser um consultor, como era chamado na Natura, de produtos Natura, ser um consultor de qualquer produto, da Poly Shop, o que seja. E um outro caminho, eu tenho, em vez de eu fazer uma transição para uma transformação digital, construir uma plataforma, uma infraestrutura na nuvem, eu plugo a minha loja na plataforma, no marketplace da Magalu, e aproveito a força de venda, aproveito o posicionamento digital, aproveito a tecnologia que ela tem, então eu tenho aí uma curva de aprendizagem que na medida em que eu acoplo o analítico, que era a discussão que a gente fazia com a Luísa Trajano, isso é muito bom, mas é preciso democratizar a inteligência de dados que os seus algoritmos têm, para que a gente possa compartilhar valor, nem que seja uma parte desse valor para o logístico que a gente está colocando lá, senão é uma relação de alugar uma loja num shopping center, você está lá, tem um lugar, só que agora é virtual, então pode ser um parceiro de verdade dentro de uma estratégia ESG, dentro de uma estratégia de capitalismo de stakeholders, você tem que abrir a questão dos dados, tem que ter o analytics como uma parte de habilitação desses pequenos empreendimentos, senão você tem um pequeno negócio emburrecido pagando uma taxa para poder hospedar-se dentro de um marketplace digital, que é muito bacana, o discurso é muito bonito, mas se não tiver esse compartilhamento de valor, eu acho que é limitado ainda dentro de um esforço que vocês apontaram aí de mudança da forma de fazer negócios. Eu queria, antes da gente concluir, convidar, agradecer a todos que estão participando conosco, agradecer a Soraya pela paciência, Eduardo, a pergunta da Soraya é economia circular, como é que está isso, está avançando no Brasil, no mundo, atualiza um pouco a respeito desse tema. está acontecendo, eu estou vendo, voltando à história, por dever de ofício, eu falo sobre a cidade o tempo inteiro, mas eu acho que esse movimento das pessoas começarem a consumir coisas que são próximas, que por sua vez consomem coisas que são dela mesma, esse negócio, o Vinícius citou o seu Manuel ali, e eu fico imaginando assim, se o seu Manuel coloca na sua vitrine que esse barriga de freira que foi feito pela dona Manézinha aqui do bairro, isso vai ter um efeito enorme sobre o processo de venda dele, em vez de ficar vendendo a mesma coisa que todas as outras padarias vendem. Então, eu vejo esse efeito acontecendo de forma muito definitiva à medida que as pessoas passam mais tempo dentro ou na região onde moram. A história da moradia lazeira e trabalho no mesmo lugar, isso vai acontecer cada vez mais. A cidade de 15 minutos vai favorecer a economia circular. Agora, nós precisamos mudar a cabeça, porque tem muita gente ainda achando que o trabalho vai voltar depois que passar essa desgraça da pandemia, nós vamos todo mundo voltar para a cidade. Isso, olha, a chance de isso acontecer é muito pequena. Nós não vamos ter mundo como era antes. As coisas vão mudar. A cidade, o centro da cidade vai passar a ser local de moradia também, coisa que deixou de ser ao longo do tempo, já foi, mas deixou de ser, e os negócios vão cada vez mais se dirigir para o local onde a pessoa mora, o que vai favorecer toda essa troca da economia compartilhada e tal e circular que nós estamos vendo. Quando a gente imaginou esse bloco, a gente ficou claro as diferenças, mas é interessante, o Jorge, vindo de uma visão de uma multinacional no setor de serviço, o Vinícius vindo de uma agência grande como o Sebrae, com um público muito específico, o Eduardo vindo da academia, e seria uma conversa fragmentada, mas o que nós vimos aqui foi uma belíssima construção de uma coxa, de componentes de retalho se tornando uma obra de arte. Então, queria agradecer muito a vocês três por participar, por contribuir, por ceder seu tempo. Eu queria convidar a Heloísa, que é a minha parceira aqui na edição desse projeto, para juntos agradecê-los e dizer, nós estamos colocando hoje o material no ar, já está no ar os vídeos com vocês e com os outros autores, e oportunamente vamos colocar também o livro e vamos divulgar também nas nossas redes. Então, muitíssimo obrigado, Eduardo, Jorge, Vinícius, por essa gentileza, essa generosidade de compartilhar o conhecimento de vocês conosco e construir essa obra de arte. Heloísa, deixo você ter a última palavra. Obrigada, Carlos, é uma honra fechar esse último evento do lançamento do nosso segundo livro, segundo de sete, uma jornada enorme, exaustiva, como é a jornada da transformação digital no Brasil e no mundo. muito obrigada pela parceria, obrigada, Vinícius, Eduardo e Jorge por compartilhar o conhecimento e as provocações. Uma turma bastante provocadora, os três, que acho que fechamos o nosso livro, o livro com chave de ouro. Quero convidar a todos, então, mais uma vez, a acessar o nosso hot site. Já temos lá os vídeos com vários dos autores do livro, são 31 artigos que temos e aproveitem esse acervo de grande conhecimento e de provocações. Muito obrigada, boa noite. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, pessoal, Fiquem bem.